Música. Música para todos os lados. É assim o dia a dia no Instituto Baccarelli, uma organização não governamental que atende mais de 1.300 crianças da comunidade de Heliópolis. Mas hoje o dia foi especial. A organização recebeu em suas salas de aula os músicos da Orquestra das Américas. Essa orquestra que está vindo hoje aqui, que é a Orquestra Jovem das Américas, ela é um exemplo muito forte disso. Essa orquestra se reúne uma vez por ano, são selecionados jovens de toda a América Latina, América do Norte, e esses jovens ficam reunidos por dois, três meses, tomando aula com um time de professores absolutamente fantástico, e depois saem juntos em excursão pelas Américas, mostrando o que eles são capazes de fazer, o que na realidade nós somos capazes de fazer, quando nos juntamos e nos dispomos a trabalhar juntos. Então, receber essa orquestra hoje aqui, é a mesma coisa que receber um modelo, receber um exemplo, que serve para motivar todos os nossos jovens, porque a maioria desses jovens também vem de comunidades, também vem de regiões com muita vulnerabilidade social. A iniciativa de visitar o Instituto foi da própria orquestra. O objetivo era compartilhar um pouco do conhecimento de cada um dos músicos com os alunos da instituição. Depois, eles se reuniram e fizeram algumas apresentações especiais de instrumentos de sobrecorda. E ali, no meio dos músicos, uma pessoa chamou a atenção. Jéssica Maria Vicente, a trompista que hoje se apresenta pelo mundo junto à Orquestra Jovem das Américas, iniciou sua carreira no mesmo lugar onde está hoje se apresentando, o Instituto Baccarelli. Segundo ela, a música mudou a sua vida. Você voltar aonde você começou é realmente um privilégio, eu digo, porque toda a minha base musical foi pelo Instituto Baccarelli. O Instituto me abriu uma porta, assim, que eu não teria oportunidade, porque eles ensinam música de qualidade numa comunidade, né? Então, eu jamais poderia pagar por uma qualidade de ensino como a gente tem aqui no Instituto Baccarelli. Realmente foi mudança de vida total. E para finalizar esse dia da melhor maneira possível, os alunos do Instituto Baccarelli, que fazem parte da Orquestra Sinfônica de Oliópolis, se juntaram aos músicos da Orquestra das Américas, que fazem parte do programa do Jovem das Américas, foram regidos pelo maestro Carlos Miguel Prieto. Legenda Adriana Zanotto